Olá, seja bem-vindo ao seu canal RDO, o canal de publicação digital online. Eu sou Adriano Rodrigues e nesse vídeo vamos resgatar as 5 primeiras vantagens que já falamos no vídeo anterior. Só que aqui vamos falar com um pouquinho mais de detalhe, mas isso só falaremos depois da vinheta. Estamos de volta e vamos agora detalhar as 5 vantagens em você ter a plataforma RDO. A primeira vantagem é a capacidade que a plataforma tem de publicar não apenas revistas, mas também livros, catálogos, revistas corporativas, newsletters, entre outras. Isso quer dizer o que? Que o nome RDO parece que limita a plataforma só publicar revistas. Não, você pode publicar outros artigos, pode ser até um blog também. Mas o que importa aqui é a capacidade de você publicar esses artigos e colocar tudo isso em forma de um aplicativo. A segunda vantagem é o alinhamento com as buscas orgânicas do Google, Bing e Yahoo. Isso quer dizer o que? Que o conteúdo que você publica dentro da plataforma pode ser percebido e achado pelos buscadores. Só que aqui tem um detalhe muito importante. Não é o fato de colocar a publicação e é isso. Não funciona assim. Essas publicações, elas são pensadas e elas são detalhadamente articuladas. Isso quer dizer o que? Que o título, o subtítulo, a imagem que vai dentro da tua publicação, as tags que vão dentro do código, tudo isso é feito de forma bem pensada para que o seu conteúdo realmente se propague. Por quê? Se você colocar o conteúdo de qualquer forma, ele vira conteúdo gratuito e não tem engajamento com as redes sociais. Então isso quer dizer o que? Que eu preciso pensar no meu artigo e fazer com algumas regras que o marketing digital tem para que você apareça nos buscadores. Outra coisa importante, que é a terceira vantagem, é a junção desses dois conteúdos, que é o alinhamento com os buscadores e também a capacidade de ele ser uma ferramenta de marketing digital. Se eu pensar, se eu tenho uma empresa e quero publicar conteúdos referentes à minha empresa, eu faço um planejamento estratégico, eu faço um planejamento de conteúdo e alinho a tecnologia que eu tenho, mas o conceito de marketing digital. Isso quer dizer o que? Que o teu conteúdo começa a se propagar, mas mediante técnicas. E isso, a RBO ensina você a preparar esse conteúdo para que você consiga realmente fazer conteúdo, que consiga atingir o teu público e consiga informar o teu público. Outra grande vantagem, que é a quarta vantagem, é a capacidade do compartilhamento. Isso quer dizer o que? Que você, ao publicar na nossa plataforma, você pode pegar o mesmo conteúdo, publicar nas redes sociais, não ele integralmente, senão ele dá uma duplicidade de conteúdo, mas como iscas, como conteúdos que vão estar fazendo um chamariz para a tua plataforma. E também, uma coisa importante, é a capacidade do teu público fazer esse compartilhamento. Então, você pode fazer o compartilhamento e o seu público também. Mas compartilhar onde? No Facebook, no Twitter, no Google+, LinkedIn, via e-mail e até via WhatsApp. Isso quer dizer o que? Que se o seu leitor gostar de um artigo, ele pode compartilhar com o seu amigo ou com o seu público via WhatsApp. Isso ajuda muito. Sabemos que o WhatsApp tem uma relevância muito grande aqui no Brasil. Então, também há essa capacidade de compartilhar esse conteúdo via WhatsApp. Isso é um grande diferencial da plataforma, porque nós sabemos que outras plataformas não têm essa capacidade e essa tecnologia que ajuda no seu compartilhamento. E a última vantagem aqui, desse vídeo, é a capacidade da interação com o leitor. Isso quer dizer o que? Que quando você coloca o seu conteúdo lá, você publica o seu conteúdo, o leitor pode, em tempo real, interagir com você, criticando, elogiando, questionando, tirando dúvidas e o que ele achar melhor. Por quê? A plataforma tem um espaço que faz com que o leitor consiga entregar para você o que ele pensa e o que ele acha sobre o teu artigo. Ok? Fizemos um vídeo bem rápido falando dessas, com um pouquinho mais de detalhe, dessas vantagens, mas me espere no próximo vídeo que você terá mais 10 vantagens sobre a plataforma RDO. Eu te espero no próximo vídeo e se você gostou desse assunto, compartilhe nas redes sociais, siga-nos também nas redes sociais e comente aqui embaixo e tire alguma dúvida com a gente, se é assim necessário. Eu te espero no próximo vídeo e até lá! Tchau!